Começamos falando de um fenômeno natural que está balançando literalmente as ilhas do Havaí. A erupção do Mauna Loa, o maior vulcão do mundo. É um espetáculo assustador e ao mesmo tempo fascinante. Vamos acompanhar. Após o início das erupções do Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo, dezenas de terremotos foram registrados na região do Havaí, onde ele está localizado. Um dos tremores chegou a atingir a magnitude de 4,2. As ocorrências vulcânicas de agora já eram previstas pelos geólogos e os terremotos têm ligação direta com essas previsões. Os cientistas observaram que o número de tremores por dia no local vinha aumentando desde o meio do ano. Em junho eram registrados de 5 a 10 terremotos diários e, em outubro, esse número já chegava a 40. Apesar disso, as erupções e o fluxo de lava ainda não apresentam riscos à população que vive nas encostas do Mauna Loa. O maior perigo está nas cinzas, nos gases e nos chamados cabelos de pele. Estruturas bem finas de fibras de vidro vulcânico, semelhantes a fios de cabelo, que são formadas pelo resfriamento da lava. Elas acabam sendo carregadas pelo vento, podendo ferir a pele e os olhos. Para o Serviço Geológico dos Estados Unidos, as pessoas próximas ao vulcão precisam se manter atentas. Isso porque a situação do fluxo de magma pode mudar repentinamente. Já falamos de carro, de barco e até de avião a hidrogênio. Agora é a vez de falar de bicicleta. Pois é, não demorou muito para aparecer a primeira bike movida a hidrogênio. Confiram agora os detalhes. O hidrogênio vem sendo uma das apostas para a mobilidade, estando presente em projetos de carros e até de aeronaves. Mas o combustível também está sendo visto com bons olhos, pela francesa Pragma Mobility, criadora da bicicleta Alphanil. Segundo a empresa, o veículo oferece cerca de três vezes o alcance médio de uma bicicleta elétrica. Com um detalhe, a Alphanil não precisa ficar horas plugada na tomada para recarregar. A célula de combustível de hidrogênio da bicicleta oferece um alcance estimado de até 150 quilômetros. Ela é acompanhada de um motor elétrico de 250 watts, com potência pico de 350 watts. A velocidade máxima da Alphanil é de 25 quilômetros por hora, atendendo aos regulamentos de bicicletas elétricas na Europa. Mas para ter uma dessas, o ciclista europeu precisa desembolsar quase 5.700 euros, um valor um pouco acima dos 31 mil reais, em uma conversão direta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL